Olha lá! Olha lá! Olha, parece um vagãozinho aqui, olha! Marrom! Pega o vagão marrom, olha! Já abriu! Pode pegar aí, tá bom! Olha! Tem umas portinhas, vê! Dentro dele! Vai ter um daqui na porta! Aí, olha! É de deslizar! São duas portas! Pode puxar, hein, Dura! Não! Puxei o dinheiro! O resto do presente vai chegar amanhã! Não! Não vai dar mais nada! Chega! Não vai dar mais nada! Chega aí! Não tem nada! Não tem nada! Aêêêê! Não tem nada! Obrigada! Vai lá, dá uma olhada aqui, olha! Um beijo! Um beijo! Um beijo! É! Já saiu no vídeo! Não tem problema! Estamos vendo já! É? É! E aí